Alô amigos, esse é o canal RK Bahia trazendo mais informações do Bahia pra você. E olha só, em Bahia não para em Copete e em caminho a chegada de volante de 30 anos avaliado em 2 milhões e meio de reais. Tem negociações avançadas. Vamos saber detalhes dessa informação neste vídeo, mas antes eu peço a você. Alô torcedor do Bahia, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque o canal RK Bahia sempre traz informações importantes do Bahia pra você. Na noite da próxima sexta-feira, às 19h, o Bahia encara o Vila Nova de Goiás em partida válida pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No momento, o esquadrão está em terceiro lugar na tabela da 2ª Divisão Nacional com 29 pontos conquistados. O time tem a vantagem de 6 pontos para o 5º colocado, que é o Criciúma. Sobre o mercado, de acordo com informações dos jornalistas Farako, do NSC e Ulisses Gama, do portal Bahia Notícias, o esquadrão de aço acertou a contratação por empréstimo do atacante colombiano Copete, de 34 anos, que estava no Havaí. Porém, o tricolor baiano estaria próximo de fechar com mais um nome para a sequência da temporada. Segundo a apuração realizada pelo jornalista e comentarista da TV Ponta Verde, o Emerson Júnior, o time estaria perto de acertar com mais um reforço. Trata-se do volante Fabrício Baiano, que está livre no mercado de transferências, após deixar o Rizespor da Turquia. No Brasil, o meio campista já jogou por Novo Hamburgo, Vasco, Coritiba e Macaé. Conforme o jornalista Emerson Júnior, quem deve estar presente é o Fabrício Baiano, de 30 anos, que estava no futebol turco. O volante despertou o interesse do Bahia e tem negociações avançadas com o esquadrão. Informou o jornalista sobre o reforço que está chegando ao esquadrão de aço. Pergunto a você, volante é prioridade? Eu acho que não, né? É mais prioridade aí um meia atacante, um articulador, um lateral direito e centroavante. São as prioridades, mas quem gosta de contratar volante vai contratar volante a rodo. Conforme dados publicados aí no site TransferMarket, portal especializado em mercado de transferências, Esse volante de 30 anos tem seus direitos econômicos avaliados em 450 mil euros, aproximadamente 2 milhões e meio na cotação atual. E vai milhões em busca de volante, dele volante no Bahia. Nada contra volante, mas eu acho que havia outras prioridades além de volante. Se você gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal, mas o principal peço a você, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, que assim que chega a notícia importante, eu trago aqui no RK Bahia. Valeu, beijo no coração e fique com Deus. EXCUSENSE PERSE Obrigado.